De volta por aqui, meus amores, trazendo as últimas tretas aí do mundo dos famosos e dos reality shows também. Temos aí uma notícia pra trazer pra vocês, né, sobre a repercussão aí da prisão do mendigo, né, do Carlinhos, o ex-humorista aí. Na verdade, ele ainda é um humorista, né, só que ele faz aí, ele não tá mais na TV aberta. Mas aí ele tá, é a matéria que tá repercutindo muito sobre a prisão dele, né, ontem por conta de não ter pago aí a pensão. do seu filho, né, com a sua ex. Pra quem não sabe, ela era ex-assistente ali do Gugu, ela também já foi bailarina ali do Gugu. Então, a gente vai trazer aqui pra vocês, ela acabou ali reagindo, né, sobre a prisão dele e tá chocando aí a galera, além dos ataques que ela também tá sofrendo por conta dessa pensão. Aí fica a opinião, né, galera, de vocês aí que acham que ela tá certa, que ela tá errada, né, o porquê desses ataques, que ela tá sofrendo, se a galera não tá tendo ali piedade ou se realmente, né, a galera tá certa em julgar, né. Então, assim, o fato é que ele foi preso ontem por dever, até esse exato momento, de 247 mil reais ao filho, né, lembrando que essa pensão não é pra ela, é para o filho, a criança que acaba ali sofrendo, porque a criança que precisa, né. Então, segundo informações, ele estaria foragido ali já há dois anos, né, e quando ele foi preso ontem em um carro que não era nem dele, ele acabou debochando ali do jornalista, debochando ali da polícia e da própria situação, né, porque ele foi perguntado ali na hora por que que ele não pagou a pensão, aí ele mandou o cara pagar pra ele, o cara falou, mas você não tem dinheiro externo, tem muito dinheiro. Ficou debochando aí dos jornalistas, da própria polícia achando graça, na hora que ele foi preso, o cara perguntou, é, 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 o que você tá fazendo aqui, Carlinhos? Eu tô sendo preso, tu não tá vendo? Foi bastante arrogante, ele foi bastante cínico na hora da prisão, né, então tá esse burburinho muito grande na internet em torno aí do ex, né, comediante do pânico na TV ali, o programa que teve recentemente na RedeTV, recentemente assim, já há um tempinho, né, na RedeTV, e o Carlinhos tá nessa, uma grande problema, porque tudo indica que ele vai ficar preso ali durante os 30 dias, né, ele também tá alegando ali que não teria esse dinheiro pra pagar, então aí já passa pra uma outra história, vai ser averiguado, né, toda a situação financeira dele pra poder a justiça aí dar, né, uma soltura devido a alguma fiança, eu não sei exatamente se esse tipo de crime tem fiança, mas eu acredito que não tenha realmente que pagar pra poder sair, pagar no caso o que deve a criança, né. E aí, gente, tá uma polêmica muito grande em torno do que ela tá sofrendo muito ataque, se ela já derrubaram o perfil dela no Instagram várias vezes, ela não tá tendo paz, a mulher não consegue se reerguer, não consegue nem opinar, né, tudo em torno dessa situação complicada em que ela acabou se envolvendo, uma vez que ela foi atrás dos direitos dela, que a mil vê, ela está certa, ela não fez filho só, né, ele tem uma condição a mais do que ela, então nada mais justo do que ele paga o que ele deve à criança, eu acho que fugir não é o certo, o certo seria ele entrar em contato, pra fazer um acordo, pagar da forma que deve, dizer, olha, eu não tenho tanto, eu só tenho isso, mas dá a velha satisfação, agora assumindo o mundo, a criança precisa ali da sua devida assistência, né, então assim, ela se manifestou na noite de ontem ainda, em relação a todo esse caso, da seguinte maneira, uma amiga dela fez o comentário lá sobre a prisão dele, né, a amiga dela que colocou da seguinte maneira, é, até que fim a justiça foi feita, a amiga dela colocou, e ela embaixo curtiu, então gente, esse foi apenas o comentário dela, mas o suficiente pra ela sofrer muita crítica aí, todo, né, dos fãs, aí, do, do carninho, né, do mendigo, então vale aí, gente, vocês deixarem a opinião, que vocês estão do lado de quem nessa história, né, e vamos trazer aqui também, a gente não pode deixar de falar, que o nosso foco aqui é mais real, mas também alguma, quando estoura aí uma bomba de um famoso, a gente também tem que trazer aqui, pra vocês que acompanham aí o nosso canal, que é o caso ali também da grande conquista, o Guipa acabou se livrando, né, gente, ontem, do, do, da zona de risco, lembrando aqui que eu só quero dizer fazenda, mas não é fazenda, é a zona de risco, o Guipa acabou se livrando, né, ele acabou acertando ali a última pergunta, não caiu ali nos bloquinhos de, naquela, naquela dinâmica, ali, né, acabou ali se livrando, na última ele acabou se livrando, e acabou puxando o Caio, galera, isso mesmo, e aí mudou totalmente a dinâmica do jogo, então caiu ali pra zona do risco, oficialmente Caio, puxado por um dos donos, né, que se salvou, o Guipa, o Fernando, e o Bruno, né, caíram ali, então, gente, lembrando que as pesquisas, elas estão mudando bastante, em torno aí, de quem vai deixar o reality, hoje, né, o reality que vale aí, mais de um milhão, não tem como aumentar, não é com o BBB, mas é um valor bem significativo, né, levando em consideração, todas as premiações que eles já ganharam, e também, toda a repercussão da sua fama, quando sair do programa, vão levar aí uma boa grana, aquele que vencer, aquele que chegar até o final, vai de acordo com as pesquisas, as últimas pesquisas que a gente vai trazer aqui pra vocês, a pesquisa da avó talhada, o Bruno, gente, tá ranqueando pra deixar aí, já tá abocanhando até esse exato momento, seus 56% pra deixar o programa, e o Fernando logo atrás com 42,13%, né, enquanto que o Caio tá bem longe, o Caio que acaba sendo aí um dos queridinhos aí da galera, né, e na pesquisa aí, da UOL, aí já muda bastante de figura, o Caio acabou, né, tá levando aí o primeiro lugar, mas coladinho ali também com o Fernando, já na pesquisa da UOL, o Fernando já tá bem ali, já colado ali no Caio, e como tá avançando muito a pontuação do Fernando, tanto na pesquisa quanto na outra, ele provavelmente deva passar ali o Caio, então, gente, a dinâmica ainda vai mudar muito a votação, ainda vai repercutir muito, essa história também do Carlinhos, a gente vai trazer pra vocês novas informações, se tivermos também na mídia, e votem aí, galera, pra quem vocês querem aí que deixe, né, o programa hoje, que saia, que saia fora, que tem espaço aí para os outros, né, que quem você quer que mande embora da grande conquista, não esqueça de votar, deixar o like, compartilhar, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.